O contato com o programa ao vivo é assim mesmo, a gente às vezes cai link, cai o ao vivo, o áudio não funciona, a gente passa na frente da câmera errada, então já já a gente vai conversar com ela, prometo pra você. Mas antes, deixa eu dar bom dia pro meu parceiro Manoel Fares, bom dia parceiro. Bom dia, bom dia Patrícia. Deixa eu ir na câmera certa aqui. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom Patrícia. Como é que você tá? Tô bem.